Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio de Sandman, obra de Neil Gaiman. Hoje falarei um pouco sobre o capítulo Tenha um breve sonho comigo, onde Morpheus parte em busca dos seus instrumentos, das suas ferramentas, as quais estão perdidas, e que previamente ele descobriu os supostos paradeiros. Primeiro, pelo fato de ser mais próximo, mais acessível a ele, ele opta por ir atrás da algebeira, que retém a areia do seu sonho, da sua magia. E, como previamente nós vimos, ela possivelmente estava em posse de um personagem bastante famoso do universo da DC, que é o mago vigarista John Constantine. Portanto, o ponto de partida deste capítulo é Londres. Há sempre úmida, cinza e, de certa forma, em termos de humor, um pouco depressiva Londres. É lá que Morpheus então procura por John Constantine, algo que ele não encontra de imediato. Até porque algo muda também na dinâmica, na apresentação deste capítulo, que é o fato de Neil Gaiman dar um pouco mais de voz, um pouco mais de holofote, para um personagem que não é o sonho, mas outro personagem importante que é John Constantine. De certo modo, é importante esse tipo de movimento, porque nem todas as pessoas estão necessariamente familiarizadas com os personagens que compõem este universo. Sandman foi publicado pela Vértico, e a Vértico em si é um selo da DC. Mas não necessariamente todos os leitores têm um contato muito intenso com todos os personagens escritos, dedicados mais ao público adulto, como é o caso de John Constantine. As histórias relacionadas a ele, os quadrinhos relacionados a ele, têm esse teor um pouco mais dark, mas voltado para a arte das trevas. Afinal, se há alguém bastante atormentado e sempre com problemas no universo DC, nós podemos apontar com certeza que um dos caras mais, digamos, em maus lençóis, sempre com um problema em mente, é o John Constantine. E neste capítulo, inclusive, isso nos é mostrado quando ele reclama um pouco do fato de não conseguir dormir direito. Nos seus sonhos, as coisas sempre começam bonitas, com bastante paisagens, repletas de paisagens maravilhosas, mas em pouco tempo, tudo se perde, tudo é convertido em coisas infernais. E o que era sonho, o que era uma possibilidade de um pequeno descanso, se torna algo completamente infernal. John Constantine também tem essa aparência sempre muito abatida, porque normalmente ele não descansa muito, ele não tem a possibilidade de descansar muito, como no seu próprio universo, na sua própria HQ. Ele lida com questões relacionadas a demônios e ao inferno. Ele tem muitos inimigos, humanos e demônios. E descansar realmente é algo que dificilmente ele consegue. E nos dois sentidos, porque ou ele é muito atormentado por essas forças das trevas, ou também ele é muito atormentado, no caso, pelas culpas, memórias ruins, tragédias que são inúmeras, que acontecem com ele no decorrer da sua história. Tenha um breve sonho comigo, apresenta um pouco esse personagem. É algo bastante superficial, não é algo muito denso, não é uma aula de John Constantine, mas ele apresenta de maneira suficiente muitas das nuances do personagem, que possivelmente atrairão o interesse do leitor nas obras também dedicadas a ele. É uma tática, é uma estratégia comercial bastante assertiva do Neil Gaiman, porque ele dá continuidade à sua história, continua utilizando personagens que compõem eu diria uma excelente composição de cenário da DC, personagens que enriquecem muito o seu universo, que estão sempre na frente deste universo, carregam ele nas costas. Eu diria que John Constantine é um deles, é um dos personagens que realmente carregam o universo da DC nas costas, ele é muito interessante, muito longevo também. E ao mesmo tempo que Neil Gaiman dialoga com estes outros personagens, ele continua também trabalhando com os conceitos que ele estava introduzindo aqui na sua obra. Alguns personagens da DC dialogam muito bem com o que o Neil Gaiman se propõe. E John Constantine é um deles, afinal, colecionar até fatos, deixá-los esquecidos em algum galpão, é algo bem do feitio dele. Tirá-los das mãos de algumas pessoas, negociá-los com outras, enfim, o que se trata de tranqueira mágica, ou algo de perigo eminente, ou que contenha alguma propriedade mágica em algum nível, é certamente algo que atrairá o interesse aqui do mago inglês. bem, mas antes de acontecer de fato o encontro entre o Morpheus e o Constantine, nós acompanhamos um pouco o dia a dia dele. O fato dele não conseguir dormir, a maneira como ele começa os seus dias, que tendem a ser cheios e um pouco preocupantes, o trajeto dele nas ruas sempre úmidas e chuvosas, garoando de Londres, todo aquele clima que nos deixa bastante familiarizado com o cenário do mundo dele. Quando Morpheus finalmente aparece, algo de Sandman é introduzido neste cenário. Mas antes disso, o que nós vemos acontecer e ser retratado é algo tipicamente do cenário de John Constantine, das HQs dele. E o que eu posso dizer em relação a esse primeiro movimento também da história, da narrativa de Tenho Um Breve Sonho Comigo é certamente o fato deste pequeno capítulo ser talvez um dos mais musicais da obra, porque ele é extremamente musical. E embora nós estejamos lendo, fazendo a leitura e acompanhando imagens, ilustrações de um HQ, é interessante como o texto segue um ritmo, como ele dita um ritmo e em nossa mente esse ritmo começa a aflorar. É como se as palavras e símbolos junto com as imagens das ilustrações ligassem ali um interruptor, um interruptor musical que nos faz sentir a vibração, sentir o ritmo dos versos, das palavras, das melodias, das várias melodias que vão sendo apresentadas aqui. E o interessante é que as melodias, as canções são todas relacionadas ao sonho, são todas relacionadas a alguma coisa de natureza onírica. e isso é extremamente agradável de acompanhar neste capítulo. A maneira como existe uma sinergia entre imagem, conceito e obra artística e música é muito gostoso. E são várias, várias as menções que nós encontramos neste capítulo. Ele abre, por exemplo, com a música Dream, A Little Dream of Me, uma música de 1931, gravada pela primeira vez por Ozzy Nelson. E essa música é bastante famosinha. A versão mais famosa dela talvez seja uma regravação feita pelo The Mamas em Papas em 1968. O capítulo abre com essa música até para fazer uma menção ao título escolhido. Tem um breve sonho comigo. Dream A Little Dream of Me, um pequeno sonho de mim, bastante próxima do conceito. Então ele abre com essa música. Mas nós vamos acompanhar vários outros hits oníricos da história, bem famosos. tem um momento que nós vemos Mr. Sandman de Pat Ballard ser representado aqui, com uma versão talvez mais tradicional, que é aquela cantada pelas The Shortettes. Há um momento bastante interessante onde Constantine vai fazer a sua primeira refeição do dia, se dirige até uma junk box, escolhe uma música que no caso era I Heard It Through A Grapevine. I Heard It Through A Grapevine é uma música de Norman Whitfield, que ele escreveu com o Barrett Strong. Ele vai lá escolher essa musiquinha e ele erra. O dono do estabelecimento que pelo que parece conhece muito o John, ele é uma cara conhecida, porque normalmente ele faz algumas coisas do cotidiano, do dia a dia dele, sempre nos mesmos lugares. Ele erra a música e o dono do estabelecimento até brinca com ele, que uma hora ele teria que aprender a usar uma jokebox direito, porque, enfim, é só colocar uma moedinha na máquina, escolher um botão e apertar, não é tão difícil assim. Mas ele acaba errando, ou errando entre aspas, porque nem tudo é o que realmente aparece, é uma questão, um conceito que será trabalhado logo em seguida, mas enfim, ele vai escolher a música I Heard It Through A Grapevine do Norman Whitfield e Barrett Strong, mas ele acaba acidentalmente escolhendo Sweet Dreams, que no caso aqui, não é Sweet Dreams Are Made Of This, do Eurythmics, que inclusive vai aparecer na HQ também, algo mais moderninho, né? Como vocês devem estar percebendo, as músicas iniciais do capítulo são músicas bem clássicas, bem antigas, né? 1931, essa Sweet Dreams aqui é uma música de 1955, que ficou famosa por causa de uma versão da Patsy Cline, acidentalmente ele escolhe essa música, mas o John Constantine é um mago, né? Ele tem um olhar um pouco mais apurado, mais sensível para as coisas que acontecem ao redor, ele consegue captar as nuances no ambiente e perceber que alguma coisa muito errada não está certa. Ele tem essas premonições, essas pequenas intuições, é como se ele tivesse um faro apurado para o sobrenatural, um faro que, obviamente, ele deixou bastante sensível, né? No decorrer do tempo, ele foi naturalmente ficando apurado na medida que John Constantine foi mexendo com o oculto e aqui ele já começa a ter uma sensação, um, estou ouvindo músicas relacionadas ao sonho, ao onírico o dia todo desde quando eu acordei, continuo escutando durante o dia e elas não param. Alguma coisa está para acontecer. Ele tem essa sensibilidade, essa intuição e essa intuição é claro, diz respeito, obviamente, ao fato de Morpheus estar indo em direção a ele, né? Então, ao mesmo tempo que o texto, as imagens nos dirigem a este encontro premeditado, ao mesmo tempo vocês têm a possibilidade aqui de conhecer de maneira bastante sucinta, mas extremamente assertiva, um pouco da dinâmica do personagem John Constantine. O Neil Gaiman é muito assertivo, pontual nessa dinâmica do capítulo em questão. Ele apresenta muito mais coisas, há outras músicas tocando, várias outras tocam, Dream Lover, por exemplo, toca também. Enfim, mas ele apresenta muitas outras coisas relacionadas ao universo do Constantine. O fato dele ser um fumante, os traços psicológicos dele, relacionados à sua identidade, também estão apurados, estão no ponto, né? Porque, embora um sujeito atormentado, sempre cansado, né? E quase nunca realmente descansando física e espiritualmente, ele é um sujeito muito tagarela, verborrágico, e com humor negro constante, o John Constantine é a encarnação do humor negro, né? Do sarcasmo. E nós vemos isso sendo retratado frequentemente no capítulo, né? E a verborragia típica do personagem também, ele não cala a boca, ele é uma constante matraca, também é algo muito presente. o Neil Gaiman pega um conceito, né? Faz uma referência a um personagem, um personagem importante, e ele tem esse cuidado aí de não deixar que ele se descaracterize de algum modo, o que é também muito importante. No universo do John, há também alguns personagens muito marcantes, embora não muito recorrentes. É um personagem que aparece aqui e acolá, não tem relações assim tão profundas com a história, mas são personagens que, pelo fato de serem muito excêntricos, nós fatalmente acabamos nos lembrando deles. Um caso aqui, que acontece claramente aqui neste capítulo, é o aparecimento da Louca Hiti, uma mulher, uma mendiga que afirma ter 247 anos. Uma mulher que parece não ser qualquer pessoa, porque ela afirma, avisa ao John que o sonho, o Morpheus, havia retornado. Como uma mulher considerada louca, andarilha, e já constantemente descreditada por todas as pessoas, por estar nessa condição, poucas pessoas realmente levam essa mulher provavelmente em consideração, as coisas que ela disse. E é curioso, porque o John também não leva ela muito em consideração. mas ele tem um olhar diferente. O descrédito total que é dado a uma pessoa, uma mulher como a Hiti, o John não dá totalmente esse descrédito. Ele fica com um pé dentro e um pé fora. Ela não é uma pessoa normal. Ele consegue pressentir isso. Há algo de estranho, diferente nela. Então, ele fica com um pé dentro e um pé fora. como o pé dele está fora. Está fora na medida em que ele diz a ela que Morpheus é uma invenção, um conto da carochinha, uma narrativa infantil, uma coisa que é propício das lendas, que tal coisa não existe. O que revela também que John Constantine, embora ele tenha um conhecimento muito aprofundado das coisas relacionadas ao oculto, ao mundo sobrenatural, ele não conhece tudo. é um sujeito que também está sempre aprendendo as coisas, descobrindo coisas novas, que é, inclusive, uma das características mais satisfatórias da própria HQ dele. Mas um pé dele fica dentro porque ele sabe, ele consegue reconhecer que naquela mulher extremamente velha, que diz ter 247 anos, não parece ter, mas é uma anciã e se comporta de maneira meio maluca mesmo, há algo de estranho nela. tem algo nela que não é assim tão normal. Então ele fica com o pé dentro, ele não dá muito crédito, não vai procurar muito saber sobre, mas ele fica com essa coisa na cabeça, sobre esse sonho, esse Morpheus que poderia aparecer diante dele. E acaba aparecendo mesmo, o Morpheus acaba encontrando o personagem de maneira rápida até. A dinâmica entre os dois é bastante interessante, porque ela coloca de lado lado a lado dois personagens que são bastante distintos um do outro. Como o John é sempre enérgico, hiperativo, tem esse humor sarcástico constante e é uma matraca, de outro modo, diferente dele, o Morpheus é alguém mais fechado, mas dado a seus pensamentos, não fala muito, é o mais discreto. Então, isso também dá um contraste, uma dinâmica interessante entre os dois. Cria um clima bastante agradável, porque devido às personalidades que são bastante distintas, as imagens e a narrativa, os fatos que se sucedem, acabam ganhando cores mais fortes e distintas ao mesmo tempo entre si, se é que vocês conseguem entender a minha metáfora. Outros personagens mais recorrentes da HQ do John Constantino também aparecem aqui, como por exemplo o Chess, que é o motorista de táxi, que está sempre levando o John de um lado para o outro, na esperança de algum dia ele finalmente ensiná-lo coisas relacionadas ao oculto, algo que John sempre evita fazer por preocupação com ele, por não querer inseri-lo nesse mundo, porque na medida que você entra dentro dele e tem contato com ele, não há mais volta, quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta, como um sábio já disse. Então, o Chess aparece, ele é mencionado, nós temos aqui um pequeno dado relacionado a ele, mas não é tanto assim explorado. Mas é interessante ver personagens, elementos do universo do John Constantine entrando no universo de Sandman, se misturando com os conceitos dele, para no final do capítulo estes elementos serem retirados, dar a Deus, talvez um adeus provisório, afinal, é um universo e quando convém a descer e os autores que trabalham para ela fazem aproximações. Uma coisa que eu também acho bastante curiosa neste capítulo em Tem um breve sonho comigo é uma pequena menção ao universo Marvel através de um personagem. Quando Morpheus encontrou Constantin, ele foi direto ao ponto. Ele pediu, solicitou, na verdade, ele exigiu pela algebeira dele. Teme a algebeira. No entanto, notem que o Morpheus não é rude. Nós vimos nos capítulos prévios, principalmente no primeiro, que ele é alguém que pode ser extremamente cruel em tom de vingança quando ele está tentando se vingar de alguém ou efetivamente vingando de alguém. Ele é alguém que lembra, ele é um dos perpétuos que lembra muito bem as ofensas que recebe e ele paga. Ele dá o troco. Então, ele não é um personagem assim tão misericordioso com aqueles que lhe fazem mal ou tentam fazer mal perturbar a ordem, o equilíbrio das coisas. Misericordioso o Morpheus pode ser. Inclusive, ele é no final deste capítulo, mas nós chegaremos lá ainda. Enfim, quando ele pede ao Constantino Algebera, ele não sabe onde ela está. e o Morpheus não o agride, não o xinga, não lida com o John Constantino como se ele fosse um bandido, um criminoso. É interessante notarem como o Morpheus não tira conclusões precipitadas, como ele tem contato com os personagens e aprende com esse contato. A partir do contato, aí ele cria a sua ideia, o seu conceito em relação àquela pessoa. aí ele formula o seu julgamento, mas ele não vem armado diante do Constantino, achando que ele é um bandido, que ele é um safado, um vigarista, coisa que vigarista o John realmente é, mas ele não vem armado, ele apenas vem e pede pela Algebera, mas ele não é grosso, desrespeitoso e nem nada nesse sentido. E creio que essa característica, esse traço do Morpheus também é importante de ser notado, porque ele tende a ser constante também, é uma parte importante do personagem, a forma como ele é polido, respeitoso e como ele não tende a preconceitos, aquilo que ele retribui é algo de fato do tamanho do dano causado anteriormente, ele não é cruel pela crueldade, ele é alguém bastante discreto, bastante ponderado, notem isso. No contato com John e procurando pelas tranqueiras dele, espalhadas por vários lugares, ele nunca tem apenas um depósito, inclusive eles vão procurar a Algebeira em um outro depósito, porque ele lembrou de ter arrematado a Algebeira anos antes em algum lugar, mas não sabia onde ela estava. Celular, barulhinho, sempre na hora que não pode, beleza, desligado. Vamos lá, gente, desculpa. Ele lembra, então, de onde possivelmente a Algebeira estava, vai nesse outro lugar, nesse outro depósito, esse apartamento com o Morpheus, mexe em algumas coisas, e aí ele lembra, ele recorda de quando ele vê uma fotografia dele com uma jovem, uma jovem muito bonita, chamada Rachel, uma das várias mulheres que passaram pela vida do John Constantine, muitas foram, entraram e foram embora, homens e mulheres, inclusive, o John é bi, para quem não sabe, ele encontra uma fotografia dessa Rachel, e aí ele tem o clique, aí cai a ficha, possivelmente está com ela, porque ele se lembra da época em que ele estava com ela, e da participação, da presença da Algebeira naquela época, e Rachel era uma viciada, uma viciada em drogas, o John precisou sair, resolver um caso uma vez, ficou bastante tempo fora, e quando ele retornou, a Rachel já tinha ido embora, porque ela era viciada em drogas, tudo o que dava para fazer dinheiro, ela pegou do apartamento dele e sumiu, e a Algebeira foi junto, é interessante vocês voltarem aqui, no caso eu retornar à minha fala, para o início do capítulo, porque ele abre com alguém, uma mulher deitada na cama, em estado completamente lamentável, deitada definhando e com a Algebeira numa mesinha ao lado da cama, ela conta até cem e suga mais um sonho, ela usa da Algebeira, da areia da Algebeira, Rachel, no caso, se alimenta da Algebeira, e essa necessidade analgésica do sonho é algo bastante interessante e que eu gostaria de refletir com vocês, o uso da Algebeira aqui. Por se tratar de uma viciada, uma dependente de drogas, a realidade de Rachel não é uma realidade muito agradável, porque estar nessa condição é algo bastante pesado, é algo bastante tortuoso, o viciado em drogas ele não tem domínio sobre a droga, na verdade ele é dominado por ela, e sem ela a vida é um inferno, a dor física, o abalo físico e mental, o desgaste físico e mental é extremo para pessoas dependentes, e com a droga da mesma forma continua sendo, porque o dano que a droga causa ao físico, mental e cotidiano mantém-se, o que é de fato amenizado é apenas a dor da abstinência causada pela abstinência, mas com a droga e sem a droga a vida de uma pessoa é praticamente destruída em todos os níveis, é destruído no nível social, é destruído no nível profissional, o vício em uma droga corrói a vida da pessoa em todos os sentidos, e para Rachel encontrar uma algibeira, a algibeira de Morpheus é de fato um analgésico, mas não é, digamos, e isso é interessante de frisar aqui, enfatizar aqui, o objetivo final, o objeto que a livrará do seu pesadelo, o pesadelo de estar viva e ser uma viciada, do sofrimento que ela tem cotidianamente em virtude disso, na verdade, o que a algibeira faz é apenas trocar um vício por outro, a algibeira aqui neste capítulo, ela é representada enquanto uma droga, ela não é uma droga realística, ela não é cocaína, ela não é heroína, ela não é ópio, ela não é craque, mas ela é uma droga, simbolicamente, metaforicamente, a algibeira neste capítulo, neste episódio aqui, representa uma droga, uma droga a qual, a Rachel substituiu, deixou as que ela usava e passou a utilizá-la, e o efeito causado pela algibeira, notem como isso é interessante, também é algo muito similar, porque a algibeira proporciona satisfação, subterfúgio, mas notem como o seu efeito é completamente ilusório, ela está constantemente usando os poderes da algibeira para se manter em sonhos, realizando desejos, em estado de bem-estar, mas na realidade, quando a gente olha para ela, olha para o cenário em que ela está, para a casa que ela ocupa, para o que aconteceu com o seu pai, por exemplo, para as coisas que passaram a habitar a casa dela, as criaturas do sonho, cujo Morpheus é seu mestre, coisas que não deviam existir na terra passam a existir dentro daquela casa, quando nós notamos tudo ao redor, olhamos para ela, inclusive, o estado decrépito, lamentável em que ela se encontra, nós vemos que o capítulo também nos mostra, nos ensina sobre esse efeito ilusório da droga, que é um prazer, um estado, uma sensação de ascendência física e mental, que na verdade apenas mascara o real dano, o real pesadelo, o inferno, prático, objetivo, causado na vida de uma pessoa, então notem como isso é interessante, como é um recurso bastante inteligente da parte do New Game, o fato dele utilizar a algebeira, torná-la uma droga, ela representa aqui uma droga, e quando esse uso, o uso da droga chega ao fim, é cortado, como o estado, o desgaste, todo o prejuízo que a personagem recebeu, é algo bastante crônico, intenso, quando esse contato é desfeito, os danos são irreparáveis, o metabolismo dela já foi completamente destruído, ela não tem mais saúde, e ela está fadada a padecer, a morrer, algo que causa muita dor, isso também é algo bastante interessante, em quem se importa minimamente com ela, ou se importou minimamente com ela, é algo que vocês podem, por exemplo, pensar nos efeitos sintomáticos que a dor, o sofrimento de uma pessoa viciada também causa nos pares, nas pessoas que estão ao redor, na família, nos filhos, nos companheiros e companheiras, enfim, é algo que vocês podem também refletir um pouco nesse sentido, então esse capítulo é pesado, ele tem elementos bastante interessantes, um outro momento onde ele dialoga um pouco com essas coisas que eu venho apontando aqui, sobre os efeitos ilusórios, as ilusões de grandeza causadas pelo uso da droga, pela dependência, é com um personagem que inclusive não teria sorte muito boa também, como a Rachel, um sujeito que nós encontramos completamente absurto pelo sonho, ele também provou desse sonho, assim como a Rachel provou do efeito dos sonhos, foi um bandido que entrou dentro da casa para roubar a casa dela, mas como a casa já estava completamente afetada pelo sonho, ele acabou sendo inserido também num mundo onírico, nas coisas oníricas, começou a satisfazer os seus desejos mais profundos, aqui o capítulo demonstra o seu lado mais adulto, há uma cena picante do rapaz fazendo sexo com uma mulher, depois correndo pelas ruas com um Lamborghini todo suntuoso, realizando os seus desejos, as suas necessidades mais carnais, materiais, coisas bastante triviais, e que provavelmente o Sandman, o Morpheus deve olhar para isso com bastante preguiça, mas são esses desejos fúteis, pequenos e baixos, que fazem parte da dinâmica humana, em virtude da lógica de existência da estrutura da sociedade em que a gente vive, que é consumista, materialista e blá blá blá. O capítulo vai representando isso também, ao uso do sonho, ao uso da poeira da algebeira, ou sendo afetado pelo ambiente dela, como o personagem vai realizando, mergulhando-se cada vez mais na realização dos seus desejos, mergulhando-se cada vez mais na necessidade de satisfação dos seus desejos, fantasias mais emergentes, e como ele vai ficando viciado nisso, absorto nisso, e se aprofundando cada vez mais na satisfação desse desejo, a ponto de ele não conseguir mais sair desse ciclo, desse ciclo vicioso, no caso. É bastante interessante também nós vermos isso acontecer com esse outro personagem. Enfim, é um capítulo bastante emblemático, bastante poderoso, quando nós paramos para pensar um pouco sobre ele. Eu acho que eu esqueci de falar, eu esqueci de mencionar, uma passagem do capítulo, onde nós temos uma menção aqui ao surfista prateado, uma coisa bastante interessante, porque Sandman era publicado pela Vértico, a Vértico era um selo da DC, e em tese a DC é uma rival, uma rival da Marvel. Então, há uma menção aqui do surfista prateado, que por sua vez, é um personagem que no universo Marvel, ele sempre funcionou como um eu lírico do Stan Lee. O que seria isso? Esse eu lírico do Stan Lee, um dos sujeitos mais importantes da história da Marvel, vocês devem estar familiarizados com ele, principalmente os leitores de HQs. O surfista prateado era sempre uma figura bastante reflexiva, ele tinha uma característica bastante filosófica, e era através desse personagem que o Stan Lee fazia muitas críticas sociais que ele tinha, ele fazia grandes meditações usando o surfista prateado para tal. Quando o surfista prateado aparecia, o Stan Lee se movimentava com esse personagem na medida de trabalhar mesmo, reflexivamente, filosoficamente. Então, por isso ele ficou conhecido como um eu lírico do Stan Lee. E ele é algo interessante de ser mencionado e inserido aqui, por duas razões. Primeira, para também acentuar esse lado reflexivo filosófico que esse capítulo aqui em questão pode mexer, pode movimentar, que é basicamente algo que eu estou fazendo aqui o tempo todo, desde quando eu comecei a falar sobre o capítulo. E o segundo, para também demonstrar que por mais que sejam franquias rivais, DC e Marvel nunca deixaram de observar e olhar uma para a outra. Tem coisas interessantes bastante imersivas em ambas as franquias. E elas têm selos, elas têm departamentos que trabalham que trabalham com questões de uma natureza um pouco mais rebuscada, um pouco mais madura. Como, por exemplo, DC aqui tem com Sandman, mas isso também existe na Marvel. não são franquias, empresas que têm como alvo apenas o público infantil. E eu poderia adicionar aí uma terceira questão, um terceiro apontamento, que é como o fato de um universo não tocar no outro e não poder tocar no outro, no caso, até por questões de direitos autorais. Mas é interessante nós notarmos como os personagens da DC aqui que nós acompanhamos, o Morpheus e o John Constantine existem no mundo, se expressam no mundo e como personagens de outra franquia, de uma outra empresa, no caso, da Marvel, quando são incorporados neste universo. É claro que eles possivelmente tiveram permissão para poder fazer isso, a gentileza, pediram para alguém da Marvel poder usar ou pelo menos mencionar. Eu imagino que sim. Essa rivalidade existe muito mais fora das empresas do que propriamente dentro delas. Muitos artistas, muitos escritores, artistas, desenhistas, trabalharam para ambas as empresas, produziram personagens para ambas as empresas, assinam personagens de ambas as empresas, histórias desses personagens. Então, é interessante nós vermos como o surfista é incorporado na história, mas ele é representado como um personagem fictício. O mundo da DC é um mundo em tese representado como um mundo real e quando o surfista prateado é inserido nele, ele é inserido como um personagem fictício. O John Constantine menciona que a Rachel foi embora e levou as HQs do surfista prateado embora, levou com ela, vendeu tudo. Para um nerdão, considerando o lado mais nerd do personagem, deve ter sido algo que doeu na alma. Tchau, minhas coleções de HQs. Para quem tem o Sandman completo, deve entender a dor que isso dá. E deve entender também se vocês realmente têm Sandman completo, se vocês são ricos, porque para ter Sandman completo bonitinho na sua coleção, você tem que ser rico porque é muito caro. dá para entender também por que a Rachel levou o surfista prateado dele, porque dava para fazer grana, muita grana com um negócio desse e essa grana serviria fatalmente para pagar as drogas que ela necessitava. Muito bem, então o sonho, constante sonhar para fugir da realidade e entrar nesse novo ciclo de vício foi algo que a Rachel ficou por muito tempo e agora quando o Constantino finalmente a encontra com o Morpheus ela está completamente decrépita. E no final do capítulo nós vemos finalmente o Constantino saindo do modo fanfarrão com o morado dele e sentindo uma pontada dura na sua alma ao ver uma moça que teve uma história com ela não via muito tempo mas teve boas memórias ele sente um pouco a dor de vê-la nesse estado isso mostra também um pouco do lado humano do John é um momento marcante emblemático aqui porque normalmente o John Constantino esconde muito desse lado dele nas suas histórias então é um momento pontual e ele sai do humor sarcástico dele normalmente constante e praticamente exige que o Morpheus dê a Rachel uma morte digna na verdade não uma morte porque ela morreria de qualquer jeito mas que não a deixa sofrer e o capítulo no caso termina com o Morpheus a fazendo sonhar sonhar com o John e os momentos mais felizes os elementos que mais ilustram os momentos felizes que eles tiveram e assim ele recupera a sua algebeira o John ainda pede ele ali um favorzinho algo que ele nunca gosta de pedir porque ele não gosta de ficar devendo as pessoas favores mas ele pede para o Morpheus depois de muito tempo ter pelo menos uma noitezinha de sono que ele consiga realmente descansar porque ele já não está aguentando mais mas é assim que o episódio termina e eu também o capítulo termina e eu também termino este meu episódio este meu podcast um abraço a todos espero que tenham gostado de mais um podcast de Sandman e futuramente eu farei mais darei mais alguns para vocês um abraço e saudações Corvides